Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 7 de abril, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiwi, no momento que eu gravo esse vídeo, e vazaram ontem supostos planos secretos da OTAN e da Ucrânia para a contra-ofensiva agora de primavera. Esses planos vazaram em canais do Telegram russos, e até no New York Times eles já foram apresentados. Então, se eram secretos antes, não são mais secretos agora. O Pentágono não confirmou a origem desse documento, não disse ser autêntico ou não, mas iniciou uma investigação para saber de onde é que surgiu isso. Mas bem, o que tem nesses planos? Parece que tem, de fato, 9 brigadas novas lá na Ucrânia. 45 mil homens sendo treinados do zero, são brigadas totalmente novas, totalmente armadas, com equipamento da OTAN e com soldados novos. Então, realmente é uma força monumental, todo um novo exército ucraniano para fazer essa contra-ofensiva. Se for verdade o que está dizendo ali, 6 dessas brigadas ficaram prontas no início de abril, e outras 3 devem ficar prontas até o final de abril. Ou seja, em algum momento de maio já deve estar pronta para fazer essa contra-ofensiva. Existe um detalhe nesses documentos que os russos mudaram alguns números, particularmente na parte que fala do número de mortos em ação lá na guerra. Eles alteraram o número para parecer que está morrendo mais ucraniano do que russo, mas a gente tem também o desenho, a imagem original do documento, que mostra que não, que está morrendo muito mais russo do que ucraniano, como era esperado. E outra coisa importante, além disso, mostra como era a visão da guerra no dia 2 de março, que foi o 30º, 70º dia da guerra, é o que está retratado lá. Realmente muito curioso isso daí. Os ucranianos também fizeram vários ataques à retaguarda russa. Ontem, a explosão que a gente falou anteontem, lá em Melitopol, ela destruiu quatro dias de carregamento de arma e munição que os russos estavam preparando aqui na região. Foi tudo destruído com um ataque ucraniano. Excelente isso, né? Um SU-25 russo, um caça russo, foi derrubado na região de Marinka, por aqui, e surgiram alguns relatos assombrosos de falhas russas na região de Avdivka. Uma situação em que um grande grupo de ataque foi formado e tentou avançar, e simplesmente não voltou ninguém. Não é aquele negócio de voltou 10%, voltou 5%, voltou 30%, não, voltou 0%. É um absurdo, realmente, a situação ali está bastante crítica para os russos, né? Em Barmut, a luta continua muito forte no centro da cidade. Ao contrário das linhas que estavam estabilizadas alguns dias atrás, os russos estão conseguindo avançar de fato. Eles dizem que já tomaram todo o centro da cidade, mas os ucranianos não confirmam isso. Dizem que ainda estão lutando no centro de Barmut. Enfim, a luta continua muito forte por lá, né? O idiota corrupto do Lula decidiu falar mais besteira sobre a guerra da Ucrânia. Ontem, numa entrevista com jornalistas, segundo ele, ah, o Zelensky não pode querer ficar com tudo, tem que negociar a Crimea e não sei o que lá. Umas coisas assim que... é só um idiota que pode imaginar isso, né? Porque para pra pensar, alguém invade a sua casa, e aí você vai negociar com o lado. Fala, não, não fica aí com o quarto que eu fico com a sala aqui, coisa e tal. Não, não tem isso, pô. O Putin invadiu o território do outro país, tem que sair tudo. Não tem esse negócio de negociar, de... Ah, não, vamos chegar no meio termo. Não tem meio termo com ladrão, né? Talvez porque o Lula seja um ladrão, ele fica achando que dá pra negociar com esse pessoal, né? Típico de idiota socialista, no final das contas. O Bolsonaro falava besteira dessa guerra também, mas olha o patamar de diferença. O Bolsonaro falava que não podia interferir na guerra, porque tinha preocupação com fertilizante russo. É uma besteira também? É uma besteira também. Eu critiquei o Bolsonaro pra caramba aqui, quando ele falava essas besteiras. Mas no final das contas, pelo menos, ele não falava uma besteira do tamanho dessa. Ah, não, que tem que negociar. O Zelensky não pode querer ficar com tudo. Ah, que putz, eu vou te falar um negócio. E ainda falo o Zelensky. Por que que não tem coragem de falar o povo ucraniano? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Faz o L que desmelhora, Lucas Sesca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos logo ao que interessa. O vazamento foi notícia até no New York Times, falando que eram documentos classificados, detalhando os planos americanos e da OTAN para armar a Ucrânia para a contra-ofensiva. Esses planos apareceram no Twitter e no Telegram. Então, se eram planos secretos, não são mais, já estão mostrando de forma ampla. E basicamente é isso daqui, olha só. Tem essa visão aqui do dia 1º de março, dia 370 da guerra. Não, 370 é dia 2 de março. Bom, enfim, por aí, iniciozinho de março. Mostra a situação aqui na linha de frente, como é vista pelos aliados. E parece que tem o posicionamento aqui de algumas unidades e coisa e tal. Enfim, mas aqui não tem nenhuma informação que seja muito confidencial, alguma coisa que a gente não saiba já, né? Eles falam aqui algumas notícias referentes aos últimos dias de fevereiro. E um ponto importante é esse quadradinho escuro aqui, em que eles falam sobre o total de perdas confirmadas, né? E aqui eles colocam, olha só, 3.5 a 43 mil mortos russos, né? Lembra, os ucranianos falam em 170 perdas russas, mas eles falam incluindo mortos, feridos e o pessoal incapacitado, capturado e coisa e tal. Todo mundo que não pode lutar. Então, realmente, tem mais de 100 mil perdas russas, né? Mas em termos de mortes mesmo, de soldados russos mortos, seria 35 a 43 mil, segundo essa avaliação de quem quer que tenha feito esse documento, né? Dá pra ver que aqui o documento tem um monte de selo oficial, tem indicação de que é um documento secreto, e esse tipo de marcação aqui é pra dizer que tipo de unidade que teria direito de ver esse documento, né? Então, assim, pode ser falso isso daqui? Pode ser tudo falso, né? No final das contas, nada garante que isso aqui seja verdadeiro. Mas gerou preocupação aqui, né? Bom, eles falam... Aí tem uma outra parte aqui que eu acho mais interessante, essa parte aqui é muito mais interessante, que é justamente a parte sobre o planejamento... Aqui, ó, Spring Offensive, ou seja, a ofensiva de primavera. É o que tá desse lado de cá. E aqui tem as nove brigadas que estão sendo preparadas para essa ofensiva. Já diz que tipo de armamento que deve ter em cada uma delas, quem é que vai ser responsável pelos armamentos. Então, aqui tem 90 veículos de transporte de infantaria, que seriam fornecidos pela Polônia e pela Tchecoslováquia, ou, desculpa, pela República Tcheca, e mais 13 T-64 da própria Ucrânia. Enfim, um monte de indicações aqui sobre quem forneceria os tanques de cada uma dessas brigadas, e também a questão de treinamento, ou seja, algumas pessoas seriam treinadas na Inglaterra, na Tchequia, na Polônia, na própria Ucrânia também, alguns nos Estados Unidos aqui, ó. Enfim, todo o planejamento sobre como seria essa coisa, né? E aqui no meio, o cronograma entre janeiro e março, então, o que seria enviado para cada uma dessas coisas, então, aqui é a questão de armamento, treinamento e coisa e tal, e estariam prontas, seis delas estariam prontas no dia 31 de março, então, seis dessas nove brigadas, ou seja, a gente está falando aqui de um total, uma brigada tipicamente em torno de 5 mil soldados, seis dessas novas brigadas estariam prontas já neste momento, a gente já está no iniciozinho de abril, então, elas já estariam prontas, ficaram prontas no dia 31 de março, lembra, esse documento aqui é um documento do dia 1º de março, do iniciozinho de março, então, ele está fazendo aqui ainda uma previsão do futuro, e as outras nove brigadas estariam prontas no dia 30 de abril, né? Então, seja, isso está de acordo com o que a gente estava pensando que essa contra-ofensiva ucraniana aconteceria na segunda parte de abril, no início de maio, né? Então, pelo que eles estão dizendo aqui, pode ser exatamente isso. Pode ser que eles esperem estar tudo pronto para começar essa contra-ofensiva, mas eles podem começar também antes de ter 100% das forças prontas, uma vez que bastante coisa já estaria pronto, né? Tem aqui uma indicação também de quanto que já está pronto de treinamento, de equipamentos, o que que já estaria na Ucrânia de cada equipamento, de munição e coisa e tal. É bem detalhado o planejamento mesmo. De novo, a gente não sabe se isso daqui é verdadeiro, se isso daqui é legítimo, né? Mas, certamente mostra aí um planejamento bem detalhado e de acordo com aquilo que a gente vem imaginando, né? Alguns russos fizeram uma mudança nisso daqui, está vendo que está aqui 35.5 a 43.5 mortos em ação, né? Ou seja, mortos russos confirmados no início de março, né? E 16.000 a 17.500 ucranianos mortos também. A questão é, os russos fizeram um negócio aqui, inverteram, está vendo? Botaram 16.000 a 17.5 seria para os russos. Eles simplesmente pegaram a linha dos ucranianos aqui e botaram nos russos. E aqui na linha dos ucranianos eles inverteram os números. Então, ao invés de 16.000 a 17.5.000, ficou 61.000 a 71.5.000 mortos ucranianos, né? Então, está circulando as duas versões do documento aí nos russos, né? Os russos dizendo, olha só como morreram tantos ucranianos e coisa e tal. Pois é, né? É típico de russo isso. O pessoal está mentindo com certeza, mas dá para ver que tem os dois coisas. E aí já começa, né? O pessoal das russetes adoram esse tipo de coisa assim, né? Ah, olha só, o Pentágono está tentando fazer com que o Twitter remova posts que contêm documentos secretos sobre a Ucrânia e coisa e tal. Então, eles adoram fazer isso, por quê? Porque estão mostrando o número de mortos adulterado por eles, dá para dizer que morreu muito ucraniano e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, eu duvido que o Pentágono esteja de fato querendo tirar isso por vários motivos. Primeiro, que esses documentos começaram nos Telegram russos. Então, a essa altura, meu amigo, todo mundo já está sabendo. Se isso daqui era para ser secreto, lamento informar, já está todo mundo sabendo disso daí, já está circulando num monte de Telegram russo, um monte de conta do Twitter. E o pessoal do Pentágono não é idiota, eles sabem que não adianta mais, depois que vazou o documento, não adianta. O que eles fizeram, o que eles falaram, o comunicado oficial do Pentágono é não confirmamos a autenticidade desses documentos, mas estamos investigando para saber a origem deles. Então, ou seja, essa é a declaração do Pentágono, faz todo sentido. Se eles forem verdadeiros ou se eles forem falsos, o Pentágono está investigando de onde é que surgiu essa coisa aí. Bom, e lógico, censura não vai servir para nada. É o que eu falei, esses documentos já estão agora na coisa. Eles não vão querer que o Twitter tire o documento. Como? Já está todo mundo sabendo aí. Nesse momento que chega público assim, não adianta mais voltar atrás. Bom, então, essa é a grande polêmica de ontem. Mostra aqui, inclusive, algumas coisas que estão faltando. Então, por exemplo, aqui, ainda está faltando definir quem é que vai fazer o treinamento entre fevereiro e março. Pode ser a própria Ucrânia ou pode ser outro país também. Estão faltando 17 tanques aqui na primeira brigada. A primeira brigada aqui tem 17 tanques faltando para ser determinado ainda como é que vai ser. A segunda parece que em termos de equipamento já está tudo certinho. O resto aqui também já está definido aqui, quando é que vai chegar e coisa e tal. Aqui na quinta brigada também... Eu não sei se esse é o nome, tá? Na verdade, tem uns nomes aqui do lado. 45 brigada... 45ª brigada... 47ª brigada... 33ª brigada... 21ª brigada... 32ª brigada... 32ª brigada... A 32ª brigada também ainda tem alguns tanques que estão a serem definidos. Ainda está faltando, né? Então dá para ver aqui que ainda tem alguns tanques ainda que estão faltando chegar, que não definiram ainda como é que vai ser. Ou melhor, não tinham definido ainda no início de março, né? A gente já teve um mês aí nesse meio tempo. É bem possível que já tenha chegado mais coisa aqui, né? Aqui tem também a definição do que está vindo aqui, para onde é que estão indo os Challenger e coisa e tal. Aqui tem algumas observações também que podem ser importantes, né? De novo, isso aqui é tudo referente ao início de março. Então tudo isso aqui já pode ter sido corrigido. Então eles falam aqui, por exemplo, que está faltando a entrega dos Leopard. A gente viu que os Leopard foram entregues outro dia. Está faltando a entrega de veículos armados. Falta 20 tanques e munição de 122 milímetros. Também está precisando de munição de 122 milímetros. A gente viu recentemente que saiu mais um pacote de ajuda americano para a Ucrânia com um monte de munição justamente para suprir aparentemente esse tipo de coisa, né? Eu diria que tem uma chance grande disso daqui ser verdadeiro, tá? Assim, parece uma coisa muito enquadrada aqui, muito de acordo, né? E certamente não é bom isso ter vazado para a Ucrânia. Certamente isso vai ajudar os russos a ter essa informação. Mas o fato da gente falar isso aqui não muda nada porque, como eu disse, nessa altura já tinha que vazar. Quem tinha que saber disso já está todo mundo sabendo, né? Bom, vamos falar de outros assuntos também. Vocês lembram do corpo voluntário russo? Aquele grupo de russos que andou invadindo umas cidadezinhas perto da fronteira da Ucrânia e eles invadem, gravam um vídeo e depois voltam aqui? Pois é, eles fizeram isso de novo lá no norte em Slushevsk. Slushevsk é aqui, nessa região aqui no norte da Ucrânia. Está vendo bem nessa pontinha aqui? Slushevsk. Aqui eles invadiram também e tiraram fotos. A mesma coisa que eles fizeram da outra vez, né? Entraram, gravaram um filmezinho. Entraram, gravaram um filmezinho e coisa e tal, mas não fizeram nada, não mudaram nada. De qualquer forma, esse filme que eles gravaram lá em Slushevsk causou problemas, né? O pessoal lá na Rússia ficou injuriado, né? Um blogger militar russo ali na região, o 13º, né? O nome do blogger é esse? Como? Como isso aconteceu? Como soldados de um estado hostil entram no nosso território, gravam todo um filme rápido e saem sem nenhuma impunidade? Então, a nossa mídia diz que foi uma tentativa que foi prevenida e que foi bloqueada, mas, na verdade, deveria ser lido como, assim, um grupo de sabotagem das forças armadas ucranianas de novo entraram com impunidade, cruzaram a fronteira estatal da Rússia e continuaram aterrorizando locais nos vilarejos lá da região de Bryansk, né? Isso aqui não é uma fronteira, é um quintal de alguém, né? Enfim, o pessoal ficou nervoso com isso daqui, com o fato de que... O pessoal ficou nervoso com esse videozinho que eles fizeram lá, né? Bom, agora, houve um grande incêndio e explosão lá em Sinferopol, tá? Sinferopol, vocês sabem, é aqui na Crimeia, aqui no sul. Provavelmente é mais parte desse ataque ucraniano à retaguarda russa. Justamente os ucranianos estão observando como os russos estão tentando abastecer as linhas de frente e, evidentemente, atacando essas possibilidades, né? Sinferopol é uma grande cidade aqui na Península da Crimeia e isso daqui foi o incêndio que aconteceu ontem lá na região, justamente numa região que tem ali o... equipamentos militares, instalações militares russas ali na região, né? Isso daqui foi gravado em Donetsk, na cidade de Donetsk, mostrando uma grande movimentação de blindados russos aqui nessa cidade, nessa região. Então, isso é normal, né? Donetsk já é uma cidade que é muito usada mesmo como base para os russos ali na região para apoiar as tropas russas, né? E a gente teve a informação agora de que o ataque que a gente noticiou ontem, que na verdade foi feito de anteontem para ontem, né? Um ataque lá em Melitopol, os ucranianos explodiram equipamentos que eles estavam transportando por quatro dias, disse lá o prefeito da cidade, o Fedorov, né? Lembra aqui em Melitopol? Essa cidade aqui é um grande hub de abastecimento das tropas russas e é possivelmente o lugar onde será essa contra-ofensiva ucraniana, né? Então, existe a possibilidade de ela ser justamente em direção a Melitopol. E Melitopol é muito usada como um hub aqui para abastecer as tropas russas na região. E parece que os russos estavam abastecendo ali, há quatro dias transportando coisas ali na região da estação ferroviária e os ucranianos destruíram a coisa toda, né? Aparentemente, ontem, nove e meia da noite, explosões foram ouvidas em Melitopol e no distrito de Melitopol, no vilarejo de Veseli, né? Antes disso, a informação é que o inimigo estava trazendo seus equipamentos e pessoal ali por quatro dias direto, né? Outra boa notícia, acabou de sair, isso aconteceu hoje cedo, dia 7 de manhã cedinho, um avião russo SU-25 foi derrubado ali na região de Marinka, né? Marinka, aqui, essa região aqui próximo a Donetsk, em que já há muita batalha aqui há bastante tempo. Bom, como é tradição, saiu mais um monte de vídeos aí de tropas ucranianas, de equipamentos ucranianos, um monte de blindados aqui. Aqui também uma parte do treinamento do pessoal, então isso daqui são imagens do treinamento dos ucranianos. Olha só como é que está de acordo com aquele documento de planejamento, né? Os ucranianos estão treinando aí, exatamente essa é a ideia, né? E também aqui está falando que a inteligência militar ucraniana está preparando um monte de coisas interessantes. A gente fica curioso com isso daí, vamos ver o que acontece aí nos próximos dias, né? Aqui mais imagens de equipamento ucraniano sendo usado, aqui, coisas que já estão na Ucrânia, né? Esse primeiro veículo blindado que passou, ele está com equipamento de retirar minas, ele não estava usando o equipamento, mas o equipamento estava ali, e aqui um outro, está vendo aqui na frente dele, que normalmente ele bota isso no chão para tirar as minas, né? Para aquilo explodir, caso ele esteja passando num terreno minado. Outra coisa curiosa é o seguinte, né? Foi visto esse equipamento aqui em algum lugar da Ucrânia, claramente um equipamento que está sendo usado pelos ucranianos, e ninguém sabia o que era isso daí, né? Porque parece um equipamento novo isso daqui. E aí levantaram o que poderia ser o BTR-4. O BTR-4 é um equipamento de transporte de tropas que também pode ser usado como apoio à infantaria. Aí alguém lembrou que, olha só, não parece tanto não. Esse equipamento estava sendo desenvolvido pela Ucrânia lá atrás, já há bastante tempo, mas aparentemente eles não tinham concluído o desenvolvimento dele, né? Então isso aqui era a imagem dele mais antiga. E o pessoal falou, não, não parece tanto assim não. Mas o pessoal confirma mais aqui embaixo que sim, na verdade, é o BTR-4 MV-1. É exatamente uma evolução daquele BTR-4, do projeto original ucraniano, mas incluindo os atualizados para o padrão da OTAN. Então agora ele tem um padrão da OTAN de blindagem e de vários armamentos e coisa e tal. Então realmente é um novo veículo militar ucraniano que vai fazer sua estreia aí na próxima ofensiva, né? E o pessoal está preocupado, né? Aqui você pode ver a televisão russa falando sobre o treinamento dos ucranianos. E aquela Skabeyeva, que é uma das propagandistas russas lá, né? Disse que essa semana 20 mil ucranianos treinados estão voltando do Reino Unido, né? É, está exagerando, não é isso? O Reino Unido treinou bastante gente mesmo, mas não chega a ser 20 mil não, né? Aí ela fala aqui que, noca, a gente tem que tratar isso, a gente não pode tratar isso de qualquer coisa. Lembra do que aconteceu em Harkiv, em setembro do ano passado e coisa e tal? A gente não pode aceitar esse tipo de coisa, não podemos ceder mais espaço e coisa e tal? E também acabamos tendo que recuar de Herson e coisa e tal? Não podemos recuar mais e coisa e tal? O pessoal está preocupado com a ofensiva ucraniana, né? Está tão preocupado que, olha só o que o pessoal identificou aqui em Melitopol e em Berdiansk, né? Essas duas cidades que, como vocês sabem, estão bem na retaguarda aqui do território russo ocupado, né? Berdiansk fica aqui. É uma cidade portuária relativamente pequena, mas tem um porto grande, então está sendo muito usado pelos russos aqui no Mar de Azov. E Melitopol, que a gente já mencionou, é um hub ferroviário e rodoviário muito importante aqui na região, né? Então, nessas duas cidades aqui, eles estão falando para os oficiais russos prepararem para as famílias serem evacuadas, né? Ou seja, para as famílias saírem de lá, retirarem as famílias de lá, provavelmente em função da contra-ofensiva que vai acontecer daqui a pouco. E eles não têm como garantir a segurança de civis, então eles provavelmente estão falando para os oficiais russos despacharem as famílias, né? Tem alguns comunicados mais detalhados. Essa coisa aqui está bem simplesinha, mas tem comunicados falando que quem não tem carro, que pode aguardar em tal estação de trem, não sei o que lá, que vai passar o carro lá, o ônibus russo, para levar as pessoas para Rostov e Ondon. E aí, a partir de Rostov e Ondon, as pessoas vão para onde quiserem. Quem tiver carro ou transporte particular deve se organizar para fazer isso nas próximas semanas, sair da região ali. Ou seja, eles estão prevendo realmente que essas cidades, embora estejam bem na retaguarda russa aqui, elas vão muito em breve estar sendo, fazendo parte da zona de guerra efetiva, né? Outra coisa curiosa é que está havendo um rendimento em massa de soldados russos. Vocês sabem, a Ucrânia disponibilizou já há algum tempo uma linha, um número de telefone que os russos podem ligar para se eles quiserem se render, quiserem se entregar para as forças ucranianas, eles podem ligar para esse número e combinar de se entregar e coisa e tal. Já tem todo um padrão. Tem que levar a arma, mas não pode estar carregada. Tem todo um padrão que eles fazem lá para evitar ataques desses russos que supostamente estão se rendendo e coisa e tal. E, segundo eles estão dizendo, aqui, nos últimos dias, eles receberam mais de 3 mil requisições que é mais ou menos o dobro do que eles receberam ao longo de todo o ano de 2022, né? Então, aumentou em muito os pedidos de rendição. Os russos querem se render e, pelo menos, eles acabam vivos no final dessa história, né? E para os ucranianos, não preciso dizer, é positivo também porque é menos um russo para eles terem que matar na linha de frente. Bom, o Danilov, que é o chefe do Conselho de Segurança Nacional ucraniano, falou o seguinte, olha só, já está tudo definido na contra-ofensiva. Onde vai ser a contra-ofensiva? Qual será a data do início? Já está tudo definido. Neste momento, não mais do que cinco pessoas sabem exatamente essas informações. Então, ele falou isso daqui já um pouco sobre o backdrop dos documentos que foram liberados aqui, que indicam que realmente já tem um planejamento grande desse tipo de coisa. Esses documentos não falam especificamente onde seria essa contra-ofensiva, né? A gente já viu, tem várias possibilidades. Pode ser aqui em Resson, pode ser aqui em Zaporizia, pode ser na própria Donetsk também, pode ser em um monte de lugar essa contra-ofensiva ucraniana, mas segundo diz o Danilov, já está tudo certo. Já está planejado, já se sabe o dia, já se sabe como vai ser feito. Agora temos que esperar, né? Vamos aguardar essa data chegar. Como eu falei pra vocês, o meu chute é final de abril, início de maio. Vamos ver a data exata disso daí. Bom, olha que curiosa essa foto, né? Essa foto aqui é de uma pessoa que estava trabalhando nas trincheiras russas na Crimeia. E, vocês sabem, os russos estão construindo um monte de trincheiras na Crimeia, justamente porque estão antevendo que os ucranianos em algum momento vão chegar lá, né? Vão, 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 estão ameaçando a Crimeia. E daí, uma pessoa que está trabalhando nessas trincheiras escreveu isso daqui, a TESH, em ucraniano, né? A TESH é um grupo de tatars da Crimeia que estão infiltrados. Aqui ele fala que está infiltrado no exército russo, mas, na verdade, o que está acontecendo? O exército russo fez contratos com empreiteiros particulares para construir essas fortificações lá na Crimeia. Então, quem está construindo essas trincheiras ali na Crimeia, todo esse negócio que a gente está vendo na praia, aquela coisa toda ali, não é um exército russo. São empresas particulares contratadas pelo exército russo para fazer isso. Então, provavelmente, ele está indicando aqui que a pessoa, um dos trabalhadores que está trabalhando nessa trincheira, na verdade, apoia a Ucrânia e o pessoal conclui aqui que isso não vai servir muito para os orques porque certamente o pessoal vai ter, no mínimo, vai passar as informações sobre onde estão essas trincheiras para os ucranianos e mais do que isso pode dar até mais detalhes sobre como isso está funcionando ou, quiçá, até fazer alguma ação de sabotagem nessas trincheiras. Esse mesmo grupo, o Atex, que são, Tatars da Crimeia, conseguiram destruir sete russos da centésima quinquagésima quinta brigada marine ali na região de Zaporizia. Como é que eles fizeram isso? No início de abril, lá na região de Zaporizia, esse agente do Atex mandou um rádio para os russos que estavam na região avisando que havia um grupo de um comando ucraniano com sete pessoas que estava se movendo com camuflagem branca e daí os russos atiraram e destruíram esse comando. Para surpresa deles, depois eles perceberam que os mortos eram russos da centésima quinquagésima quinta brigada do distrito militar do leste. Ou seja, alguém deu informação errada para os russos, os russos acabaram atirando em outros russos e com isso matando os caras. É um tipo de ação de desinformação bem interessante. E mais uma vez, repara, o fato dos ucranianos falarem russo fluentemente ajuda eles a fazer isso, ao contrário dos russos que não conseguem falar ucraniano. Se o ucraniano quiser saber se o outro cara é russo, é só falar alguma coisa em ucraniano com ele e ele não vai entender. O russo, por outro lado, é uma linguagem que muita gente na Ucrânia fala. Então, mais um ataque desse grupo a TESH, que são tatájaros apesar de que nessa península de Kimburne, ali no sul de Kherson, já teve várias ocasiões em que falaram que os ucranianos já tinham tomado parte da península e coisa e tal, tinham tirado os russos e até aqui não se confirmou isso. Então, eu não sei se dá para a gente acreditar dessa vez, mas segundo ele diz aqui, os ucranianos estão conseguindo de fato afastar os russos aqui dessa península. Essa península fica aqui próxima a Kherson, a travessia que ainda é uma travessia grande, não é uma travessia rapidinha, mas o fato é que é uma península muito difícil dos russos defenderem também, porque como vocês podem ver, tem muitos lagos aqui, tem bem poucos caminhos que você consegue usar para defender isso daqui, particularmente essa restinga aqui que tem no finalzinho dela, é uma área muito difícil de ser defendida. Tem alguns vilarejos aqui, os ucranianos volta e meia atacam esses vilarejos e o que eles estão dizendo aqui é que eles conseguiram algum avanço nessa região, conseguindo repelir os russos em direção ao continente. Vamos aguardar antes da gente considerar essa informação. Bom, a outra informação que surgiu foi de criminar em que os ucranianos teriam novamente ganho mais espaço, ganharam mais distância nos últimos dias. Criminar fica por outro lado bem aqui ao norte. Essa cidade aqui que está em poder dos russos. A gente sabe que tem muita luta nessa região de floresta aqui ao sul de Criminar e também nessa outra região de floresta aqui a oeste de Criminar. Essa aqui está basicamente na mão dos russos a maior parte dela. Ao sul está mais na mão dos ucranianos mas em ambas tem luta entre russos e ucranianos aqui. e aparentemente os ucranianos conseguiram avançar alguma coisa e incriminar nos últimos dias. Uma outra informação que a gente tem é justamente sobre a situação em Avdivika. Avdivika é essa cidade. Aqui a gente já mencionou para vocês que houve uma contra-ofensiva ucraniana grande aqui nessa região em direção à Novo Selivka. Então os ucranianos conseguiram avançar eles estão aqui no norte de Novo Selivka essa área vermelha que está exagerada. Tem inclusive alguns canais falando que Novo Bar Mutivka já foi retomada pelos ucranianos também. Enfim, a gente viu um grande avanço aqui. Mas aqui ao sul também parece que teve uma tentativa de avanço a partir de Vodjani que resultou em tragédia para os russos. é justamente o que o pessoal está comentando aqui. E ele fala aqui que olha só que não foi nenhuma briga não foi nenhuma guerra foi apenas outra execução. Eles deixaram o pessoal russo começar o avanço avançar e rapidamente foram destruídos com mortar com fogo de morteiro e depois acabados encerrados com tiros de rifles e ninguém voltou. Nenhuma tropa russa voltou. Os ucranianos pegaram vários prisioneiros até onde eu sei. Então o que eles estão criticando aqui é justamente essas tentativas de avanço aqui na região de Avdivika que como eu falei para vocês isso aqui está de acordo com o que os ucranianos querem. Os ucranianos meio que deixaram os russos avançar um pouquinho aqui para os russos se animarem irem para o ataque justamente porque assim os ucranianos conseguem destruir maior quantidade dos russos. Então esse relato aqui de um blogger militar russo é bastante consistente com o que a gente sabe. Agora onde a situação não está boa para os ucranianos é em Barmut. Em Barmut depois de muito tempo com as fronteiras com a linha de frente praticamente estabilizada nos últimos dias a gente tem visto os russos voltaram a avançar um pouquinho. A gente explicou já o que aconteceu eles fizeram uma rotação de tropas botaram tropas frescas ali os ucranianos tinham um planejamento de fazer uma intercepção no meio dessa troca de tropas mas infelizmente foi justamente naquele dia da nevasca que nevou muito um tempo muito ruim acabou que os russos conseguiram fazer a rotação de tropas e agora estão com uma capacidade ofensiva maior. Não conseguiram tomar tudo então isso é um ponto os russos estão falando que já tomaram o centro de Barmut então se você vê aqui em Barmut aqui nesse mapa por exemplo já está mostrando o centro como todo tomado pelos russos os russos já tomaram até o rio Batmutka e esse centro aqui segundo dizem os ucranianos ainda não foi tomado não olha só ainda tem muitas batalhas no centro agora elas estão sendo travadas próximo da estação ferroviária infelizmente os ocupantes foram capazes de avançar de forma bastante significativa eles usaram reservas que vieram de cromovo enfim eles mostram aqui as lutas que estão acontecendo ali no centro de Barmut e aqui tem um outro caso aqui de um edifício que estava sendo usado pelos Wagneritas ali em Barmut e que os ucranianos acabaram atingindo com o High Mars essa noite de ontem para hoje e segundo os canais de Telegram dos orques lá dos russos houve um grande número de mortes então isso aí mostra que no final das contas está tudo certo o fato dos ucranianos estarem perdendo o terreno aqui em Barmut não é um problema a ideia dos ucranianos era essa mesmo é atritar o exército russo quanto mais os russos continuarem tentando avançar melhor porque permite esse tipo de ataque e aqui a gente teve bastante sucesso destruindo esse edifício com os russos aqui o Instituto para Estudo da Guerra fala um pouco sobre o encontro do Putin com o Lukashenko ontem mas a verdade é que não teve nada de novidade ali tudo que eles falaram foram as ameaças tradicionais que eles já falam sempre agora tem uma coisa interessante que eles mencionam aqui que é os russos estão supostamente construindo companhias unidades do tamanho de uma companhia para fazer ataques eles estão chamando essa nova unidade de Storm Z seriam companhias com capacidade de fazer ataque direto e o curioso dessa história parece que isso daqui provavelmente seria usado na linha Vidivica e Donetsk será que já foi isso que foi usado e acabou não voltando ninguém lá na linha Vidivica não dá para saber mas o curioso é que aqui o Tatarigami mostra justamente o documento que originou essa coisa em que eles explicam está tudo em russo aqui evidentemente mas ele traduziu algumas coisas aqui do russo para o inglês falando justamente como é que estão estruturadas essas unidades Storm Z aqui que seriam unidades de ataque russas ali na região do tamanho de uma companhia uma companhia a gente está falando mais ou menos de 100 pessoas então essa que é a organização que eles estão querendo fazer para fazer ataques ali na região de Vidivica vamos ver se vai funcionar eu espero que não evidentemente a mídia russa está falando sobre o terceiro colapso da Rússia olha que coisa de fato a Rússia já teve vários colapsos ao longo da história dela e é muito engraçado ver o pessoal comentando aqui esse comentarista russo falando aqui deixa eu tirar minha cabeça daqui olha só o cara fala aqui quanto mais eu vejo o Putin mais eu percebo onde ele está indo e é basicamente uma repetição do que aconteceu com o Nicolas I então ele está fazendo uma alegoria aqui não com o Nicolas II que foi o Tsar que acabou perdendo onde aconteceu a revolução comunista mas com o pai dele o Nicolas I em 1825 o Nicolas I acidentalmente se tornou um Tsar na Rússia e a mesma história com o Putin ou seja tinha um monte de gente na linha antes dele mas acabou todo mundo morrendo e sobrou no caso lá em 1800 e pouco para o Nicolau I e a mesma coisa para o Putin depois ali com a com a queda da União Soviética o Boris Yeltsin queria um monte de gente antes do Putin mas só sobrou o Putin no final das contas e também o que aconteceu em 1812 a Rússia teve uma grande vitória e que segundo ele também foi a grande vitória que os russos tem atualmente em 1945 e isso isso falou que isso dava legitimidade para a Rússia daquela época e então o Nicolas I acreditava que uma vez que ele ganhou em 1812 ele ganharia qualquer coisa ia ganhar todo mundo de novo dessa vez também e ele entrou numa guerra contra a Europa em que a Rússia lutou sozinha e contra a Europa coletiva e o Império Otomano e a Rússia se ferrou nessa guerra não preciso dizer para vocês nós sabemos o resultado disso o resultado disso foi que a Rússia perdeu um monte de gente nessa época foi uma tragédia enorme aí ele faz o seguinte o próximo tsar resolveu a situação e coisa e tal e o que ele está falando é isso ele está vendo que o Putin vai perder essa guerra vai ser ruim e coisa e tal mas que depois vai vir o próximo comandante da Rússia e coisa e tal repara como é que o pessoal já está já está preparando o povo para a queda do Putin e o que virá depois disso daí realmente impressionante o grau de pessimismo que eles estão lá bom uma boa notícia na Ucrânia essa daqui já é a primeira missa realizada lá na lavra de Pechersk que é a lavra de Kiev vocês lembram a gente falou alguns dias atrás que aquele bonastério era controlado pela igreja ortodoxa ucraniana do patriarcado de Moscou e os ucranianos não queriam mais isso então os monges ligados a Moscou os padres ligados a Moscou foram expulsos de lá aí deu uma confusão eles não queriam sair coisa e tal mas acabou que tudo foi resolvido e essa daqui já é a primeira missa da igreja ortodoxa da Ucrânia ou seja já do patriarcado da Ucrânia então o Poroshenko que é o antigo presidente da Ucrânia participou dessa missa foi a primeira missa já agora com a lavra de Kiev ocupada pelos ucranianos mesmo excelente notícia isso né bom mais um executivo russo saltou pela janela esse cara que estava sendo acusado de suborno o nome dele é Igor Skurko ele já estava sendo detido por suborno ele acabou saltando da janela do prédio da pré-detenção lá da prédio da delegacia onde ele estava lá e acabou morrendo enfim é típico da rua isso daí e olha só que coisa a polícia federal brasileira está acordando para a vida polícia federal brasileira suspeita do uso sistemático do Brasil para a formação de espiões russos caramba até que enfim alguém viu o que já vem avisando aqui desde março do ano passado galera a gente tem um problema com espionagem russa no Brasil não é possível não pode ser só coincidência tem alguma coisa dentro do governo brasileiro facilitando esse tipo de coisa não é possível que esses espiões russos cheguem aqui consigam identidade consigam um monte de documento brasileiro tirem passaporte brasileiro tem alguma facilitação nessa história dentro do governo brasileiro enfim tomara que a polícia federal faça alguma investigação mais profunda nisso daí e que a investigação não seja também dominada pelos russos e bom em termos de notícias tristes a gente tem aqui o Lula falando merda mais uma vez o pessoal aqui reclamando até o Noel reclamando dele eu avisei para a galera eu não sei de onde é que o pessoal da Europa dos Estados Unidos estava achando que Lula ia ser muito melhor do que ah não Bolsonaro é terrível eu tenho que tirar Bolsonaro Lula vai ser muito melhor eu avisei Lula é muito mas muito pior que Bolsonaro e aqui ele falando uma merda aqui com jornalistas ele teve um encontro com jornalistas ontem foi uma espécie de coletiva que ele falou sobre vários temas e um dos temas que ele falou foi justamente sobre a situação na Ucrânia ele falou não porque o Zelensky não pode esperar ficar com tudo também tem que chegar para uma negociação e coisa e tal eu vou te falar um negócio é uma besteira completa aqui ele falou o Putin não pode ficar com o terreno da Ucrânia mas aqui ó o Zelensky não pode também querer tudo que ele pensa que vai querer caramba o Zelensky foi invadido a Ucrânia primeiro que não é o Zelensky o pessoal quando começa a atacar o Zelensky aliás eu vejo muito isso por algum motivo o pessoal tem o Zelensky como se fosse o culpado dessa história quando na verdade não ele é o grande herói ucraniano que manteve a Ucrânia unida nessa guerra o ataque não foi ao Zelensky o ataque foi ao povo ucraniano então olha só o povo ucraniano também não pode querer tudo que ele pensa como assim a Ucrânia foi invadida você querer que o invasor saia da sua propriedade é só o básico na verdade teria que se negociar muito mais do que isso o que eu acho que é possível negociar é justamente o prazo das compensações que a Rússia pode pagar para a Ucrânia quem dentro da Rússia vai ter que responder por crimes de guerra essas coisas que dá para negociar agora a Rússia sair da Ucrânia isso é um ponto zero não tem o que fazer tem que sair todo mundo da Ucrânia imediatamente aí você começa a negociar as outras coisas a indenização esse tipo de coisa enfim olha o absurdo desse cara falando é um merda esse Lula puta que pariu fico injuriado de estar num país que elegeu esse idiota para a presidência da república eu avisei esse cara o pior do Lula é isso o Lula é um corrupto é um ladrão é um cara que entrou lá para ajudar os amiguinhos dele já está fazendo botando um monte de gente nas boquinhas para mamar na teta do estado lá no governo mas se fosse só isso não seria tão ruim o problema é que além disso o Lula é um idiota primeiro que ele não entende nada de economia ele tem uma visão do século XIX da economia marxista mesmo segundo que ele tem essa visão também de ser amigo de tudo quanto é ditadura por quê? porque é um cara a esquerda brasileira ela evoluiu na sombra do Fidel Castro o pessoal da esquerda aqui da não é aquela latina como um todo na verdade não é só brasileira não o Lula é um caso desse é um cara que achou que o Fidel Castro era um ídolo nossa ele conseguiu libertar Cuba olha Cuba o lixo que está Cuba lá o Fidel Castro conseguiu fazer um feudo dele ali aquilo ali virou quase que uma propriedade privada do Fidel Castro da família Castro para o pessoal da esquerda latino-americana não, ele é um herói e não sei o que lá é impressionante esse tipo de pensamento leva o Lula a se associar com tudo quanto é regime ditatorial de esquerda do mundo Irã, China, Rússia esse pessoal todo então o pior do Lula é isso se fosse só o roubo e a corrupção seria menos mal o problema é a burrice Lula está preso a ideias arcaicas que todo mundo sabe que não funciona que não tem jeito nenhum não sei quem inventou a lorota de que Lula é um democrata porcaria nenhuma Bolsonaro muito mais democrata do que Lula se tem alguém com risco de realmente dar um golpe no Brasil é este mané aqui e Bolsonaro também errou na Rússia e eu falei todas as vezes que ele errou eu critiquei Bolsonaro aqui todas as vezes que ele falou merda durante esse conflito da Ucrânia com a Rússia mas Bolsonaro a posição dele era pelo menos alguma coisa razoável ele falava que não ah não posso brigar com a Rússia porque eu preciso do fertilizante é verdade isso? não é uma besteira também fertilizante manchado de sangue ninguém precisa muito melhor ficar sem fertilizante do que saber que aquele fertilizante está vindo do sacrifício de um povo de outro país agora pelo menos ele não se meteu a falar essas besteiras que ah não os elentes que não pode querer tudo também e coisa e tal falou outras besteiras é verdade mas não falou essas besteiras enormes que o Lula está falando obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever no botão é um atrever um atrever atrever no atrever atrever